Olá, bem-vindo de volta ao Skin at Heart, a energia em si. O meu nome é Natália e neste vídeo eu vou partilhar duas coisas que vão mudar a sua digestão para sempre. São duas coisas muito simples, mas garanto-lhe que se experimentar durante uma semana, vai notar diferenças consideráveis na sua digestão para melhor. Vai notar grandes melhorias na sua digestão. Então, a primeira coisa é algo que nós aprendemos na escola e que ao longo da vida vamos esquecendo devido aos ritmos frenéticos que levamos em sociedades rápidas em que estamos sempre a correr de um lado para o outro. E a primeira coisa é mastigar devagar. Sim, é tão simples como mastigar devagar. Se mastigarmos devagar, o nosso corpo vai ter mais tempo para processar aquilo que estamos a ingerir e, para além disso, as enzimas da saliva vão conseguir interagir com os alimentos e iniciar a digestão na boca. Isto é particularmente importante para os hidratos, cuja digestão começa efetivamente na boca, com as enzimas da saliva. E, muitas vezes, quando nós simplesmente comemos a correr e engolimos o que estamos a comer, depois experienciamos alguma dificuldade digestiva devido a esses alimentos não terem sido mastigados cuidadosamente. O livro Healing with Whole Foods, do Paul Pitchford, que é uma bíblia da nutrição, recomenda mastigar entre 32 a 33 vezes, portanto à volta de 30 vezes. O nutricionista Horace Fletcher também defendia a arte da mastigação como um dos segredos para um bem-estar digestivo. E, efetivamente, mastigar é muito importante e vai notar grandes melhorias na sua saúde se mastigar devagar. Experimente como é que se sente depois das refeições quando mastiga muito devagar. Tente durante uma semana e veja os resultados e as diferenças. Depois, o segundo segredo que vai mudar a sua digestão para sempre é comer enquanto está feliz, ou seja, desfrutar daquilo que está a fazer, desfrutar enquanto come. Parece muito simples, parece que não faz sentido nenhum, mas pensar bem. Na verdade, nós muitas vezes vamos buscar conforto emocional à comida, ou seja, nós usamos a comida para compensar um vazio emocional ou determinadas energias emocionais que estamos a passar. Por exemplo, quando estamos muito chateados, irritados, estressados, às vezes até tendemos a comer em demasia. E a ideia aqui é, sempre que se encontrar nesse estado, evite comer. Nem que espere uma hora ou duas ou nem que salte uma refeição, porque quando nós comemos num estado emocional muito desgastante, o nosso corpo não está a processar os alimentos e assimilar os nutrientes. Na verdade, o nosso corpo está a processar a energia dessa emoção que nós estamos a sentir. Portanto, essa refeição acaba por ser infrutífera em termos de saúde e de ajudar o nosso organismo a receber os nutrientes da comida. Isto pode parecer muito estranho, mas experimente fazer isto. Observe a natureza. Todos os animais selvagens, quando estão doentes ou com algum tipo de desequilíbrio, eles fazem jejum, portanto eles não comem para recuperarem. E depois, quando já estão recuperados, é que comem. Quando estão no processo de recuperar as forças, mas já não no processo intensivo de desequilíbrio. E experimente implementar isto apenas durante uma semana e veja os resultados. Portanto, mastigue muito devagar e desfrute enquanto está a comer. Ou seja, esteja num estado de ânimo feliz e alegre e calmo enquanto come. E não coma se não estiver nesse estado. Portanto, faça todas as refeições durante esta semana num estado de ânimo calmo e feliz. E depois partilhe os resultados. Tenho a certeza que vai notar melhorias significativas na sua digestão, como eu própria notei na minha. Estes dois hábitos tão bonéficos para a sua saúde são relativamente fáceis de implementar na sua rotina. Eu espero que este vídeo tenha sido útil. Se gostou, faça gostei. Subscreva o meu canal. E até ao próximo vídeo. Já sabe, seja feliz! Tchau! Tchau!